Eu não sei mais O que fazer Pra você Não ir embora O nosso amor não acabou Mas há Uma agonia É um conflito interior Comum Na nossa geração Dá uma vontade De sumir Romper O laço umbilical Mais distanza Eu sei É tão difícil o amor Se ainda existe Uma atração Carnal E agora já Nem sei Se é bom Você ficar Se eu constatei Vontades de voar Eu não sei mais Eu não sei mais O que fazer Pra você Não ir embora O nosso amor Não acabou Mas há Uma agonia É um conflito interior Comum É tão difícil o amor Se ainda Existe Uma atração Carnal E agora E agora já Nem sei Se é bom Se é bom Você ficar Se eu constatei Vontades de voar Vontades de voar Vontades de voar Não sei mais Vontades de voar Vontades de voar Vontades de voar Não sei mais O que fazer Eu não sei mais Não sei